Super, quem clica e clica Agora com muito mais recursos para a bolsa E contemplados são muito maiores Faça agora sua matrícula aqui na Exuque Não deixe passar esta chance Acesse exuque.com.br Ou nos chame no WhatsApp 984-8803-96 Venha conhecer uma nova experiência em salão de beleza DNA Clinic Hair Inauguração dia 4 de agosto no Nações Shopping Aproveite as promoções incríveis, válidas de 4 a 6 de agosto Progressivo por apenas R$ 129,90